Boa tarde galera do Youtube Galera tá aqui eu e meu amigo Bira A gente vai mexer aqui no Italiana Ela tá agarranchada aqui na frente Pé de Pitomba aqui Ainda tem Pitomba Ainda tem aí Bastante Pitomba E a gente vai Ver ali como é a situação Ali pra passar ela Pra essa caixa Ela tá na estrada aqui galera Essa estrada aqui É da fazenda ali em cima Aí o menino ia colocar fogo Domingo nela agora Eu disse não mas eu vou tirar Ali aqui tem bananeira Tem coqueiro deles aqui Tem a caçimba E aqui fica a estrada muito próxima Aqui pra passar dainda Aí a gente vai aqui agora Ver como é que tá A situação aqui pra Começar o trabalho Beleza galera Aí estamos aqui E vamos começar aí Beleza Um abraço aí Vamos ver Parar aqui Com a luva Pra parar o vídeo Pra pausar Aí galera Mostrar aqui a vocês Tá vendo aí O modo de abelha E a agarranchada É nesse toco aqui Tô querendo que ela tenha Somente por fora Porque se ela estiver Por dentro Vai ficar ruim Pra mim Viu galera Vou colocar uma fumacinha Nela aqui Pra começar a limpar Aqui o mato Aqui Depois daqui Eu mostro a vocês Aí galera Aqui ó Não deu Foi muito emprestado aqui Não deu pra eu fazer Muito passando Nos quadro não Mas aí agora vocês Estão vendo Não consegui passar A charra ainda Não Meu creio aí Que ela Ela vai passar Tava aqui Arranchada aqui Pra minha sorte Que eu pensei Que ia estar Dentro da madeira Aqui Mas tava fora Tá vendo aí galera Estão passando aí Devagarzinho Aos poucos Vamos ver Se a gente consegue Ver a rainha Por aqui Pra gente Saber que ela Passou pra caixa Aos poucos Tem que passar Entrando Então entrando Nos poucos A gente fazia a ponta ali Que não fizeram a ponta ali A bica tá ligada Quando ela tá Ela tá machada ali A bica tá Vou botar esse clip Aqui com a taxinha Pra cá Oxi E apoia Aí galera Finalizando Aqui galera O enxame Já Tá Quase Tô dentro Da caixa 90 98% Tá entendendo Aqui Tinha bastante Abelha Aí já tá Tudo aí galera Tá tudo Na casinha dela Aqui foi o lugar Dela tava Arranchada Tá vendo A serinha Agora não vi A rainha Viu galera Não vi A rainha Não Consegui localizar A rainha Mas muitos dizem Que quando elas estão Assim é porque A rainha Tá dentro Da caixa Elas estão Avisando as outras Que a rainha Já passou Já está na caixa Tá vendo Tudo com a mudinha Pra cima Batendo asa Dizem que Ela tá avisando Pra as outras Que a rainha Já se encontra Na caixa Então aí se for Beleza Tá entendendo galera Vou finalizar Por aqui Essa daqui Tá com Um polezinho Agora mel Não tinha não Não tinha um pingo De mel Um pingo Um pingo De mel Não tinha Amanhã Logo cedo Logo vou Providenciar isso aí E trazer galera Porque A situação dela Não está fácil não Bastante abelha E não tem um pingo De mel Amanhã logo cedo Logo vou Trazer pra ela E o negócio Não tá fácil Beleza galera Um abraço Aí a todos Valeu